No local, ele conheceu o diretor da Absolute Vodka e com ele veio também uma nova oportunidade de parceria, que evoluiu para uma série de anúncios publicitários da marca, que tiveram muito sucesso em todo o mundo. Além dos anúncios, ele também licenciou suas criações para serem estampadas nos rótulos da bebida que é vendida em todo o planeta. A parceria celebrada em 1989 fez o nome Romero Brito se tornar uma marca internacional e com esse sucesso começaram uma série de críticas em relação ao brasileiro. Para muitos artistas, Romero não é um artista de verdade, pois sua obra se tornou popular e não algo exclusivo ou individualizado como uma obra de arte tradicional. Essas críticas reforçam a visão e o caminho escolhido por ele. Enquanto a maioria absoluta dos artistas quer criar obras únicas, esperando que um dia elas sejam arrematadas por valores relevantes, Brito decidiu tornar sua obra acessível a um número maior de pessoas, fazendo dela uma mercadoria. Por conta disso, sua filosofia foi de vender a arte para milhões e não por milhões. E ele jamais escondeu sua veia vendedora. Segundo ele confidenciou ao HuffPost, a arte precisa vender e eu vendo. Com essa filosofia bem clara, Romero passou a vender sua arte de diferentes formas. Além de retratar celebridades, autoridades e personalidades como Michael Jackson, Madonna e o ex-governador Jeb Bush, em quadros individualizados que são vendidos por milhares de dólares, ele também cria esculturas e monumentos que estão espalhados por cidades de todo o mundo. Na cidade de Miami, sua base são diversas obras espalhadas por diferentes pontos. Ele também realiza parcerias com várias marcas internacionais e já fez trabalhos bem-sucedidos com a Pepsi, Disney e IBM. Atualmente, ele também oferece diversos produtos próprios e licenciados, que contam com suas formas características e variam desde móveis, estampas, quadros e itens de decoração.